O Caldeirão está de volta, estamos nos galpões, um dos galpões de efeitos especiais dos estúdios Globo. Por quê? Porque neste momento a gente vai fazer um presente, uma surpresa para uma fã. Fã de quem? De uma banda chamada Now United. Se até hoje estávamos acostumados a grupos musicais formados por quatro, cinco jovens, o Now United representa a nova ordem mundial. O grupo pop é formado por 15 jovens, um de cada país diferente. Filipinas, Senegal, Coreia do Sul, Japão, Finlândia, Canadá, China, Reino Unido, México, Estados Unidos, Austrália, Índia, Alemanha, Rússia e Brasil. Ufa! Sim, sim, sim! Uma das integrantes do Now United é a brasileira Annie Gabriele. Essa talentosa menina, que apesar da pouquíssima idade, apenas 17 anos, já possui um belíssimo currículo artístico. Mas dela a gente fala melhor daqui a pouquinho. O Now United é composto por exímios bailarinos cantores que são febre, principalmente entre os pré-adolescentes de todo o mundo. Além do enorme sucesso nos palcos e nas redes sociais, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que a ONU musical, chamada Now United, é a síntese da globalização e dos novos tempos. Um verdadeiro fenômeno. Eu posso confessar pra vocês, na minha casa eu tenho uma filha de 7 anos e o Now United é a trilha sonora da nossa casa. O tempo inteiro dançando pra cima e pra baixo, coreografia, dança, música, mó barato. Bom, Now United veio ao Brasil, o site do Caldeirão, as redes sociais do Caldeirão, as minhas redes sociais do Caldeirão, nos últimos tempos, elas foram entupidas por uma legião de fãs pedindo, Luciano, pelo amor de Deus, me deixa tirar uma foto com o Now United, pelo amor de Deus, me deixa dançar com o Now United, me deixa ouvir o Now United. E no Caldeirão, missão dada é missão cumprida. Hoje, Mariana Teixeira, ela tem 18 anos, é muito, mas muito fã do Now United e a história é cheia de detalhes que faz a gente se envolver. Dá uma olhada. Eu e o Jaime, nós temos três filhas, né? Marina, Mariana e Maria Tereza. O pai é sempre um pouco suspeito pra falar, né? Mas as minhas filhas, não só a Mariana, elas são maravilhosas. A Mariana foi a primeira, na verdade. A Mariana foi quem ensinou a gente a ser pai, na verdade. Maria Tereza tinha uma cardiopatia grave e ficou muito bem até os oito anos. Depois dos oito anos, começaram algumas dificuldades. Foi uma criança que passou rápido, assim, pelas nossas vidas, né? Ensinou a gente a ser gente. Ela foi uma pessoa, assim, incrível, indescritível. Teve um período que, assim, ultimamente que a Maria Tereza estava internada e elas iam lá pra fazer a visita, né? O hospital liberava pra que elas pudessem entrar e elas ficavam, então, alegrando a Tereza com a música do grupo. E elas cantando, dançando, isso trazia uma vida pra Maria Tereza. A gente ensinava as músicas pra ela, ela teve um crush num integrante. Foi uma loucura. Mas, além disso, depois que ela partiu, trouxe também a possibilidade delas ultrapassarem o luto. Com canção, com música, lembrando, vendo os vídeos. Então, eu tenho uma gratidão enorme e achei incrível ela poder realizar esse sonho de conhecê-los. Mariano, você vai se encontrar com a United. Você vai tomar um susto no seu encontro hoje. A Mariano faz a menor ideia do que tá acontecendo. Nossos cúmplices, Felipe Batista Carneiro, bacharel em Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O Felipe tem sido, assim, um orientador, na verdade. Tá ajudando a Mariana a descobrir a sua vocação profissional. O que eu vejo é uma grande paixão. Ela realmente viu que esse é o caminho que ela quer seguir. O que a gente contou? Que o Felipe, como professor de Química, foi convidado a fazer uma participação num programa sobre educação, sobre ciência, sobre professores, sobre alunos. E ele tinha que trazer uma aluna com ele. Adivinha quem ele convidou pra trazer? Mentira que ele convidou a Mariana. Não acredito. Então, a Mariana, neste minuto, está vindo para os estúdios Globo com o professor e com a mãe, achando que vai participar de uma reportagem. O que vai acontecer? Eu começo a contar a partir de agora. Vou contar o que vai acontecer, tá, Zé? A gente fez uma sala de produção fake. É tudo de mentira. As paredes são de papel, então você pode rasgar e entrar. A poltrona que a gente fez é uma poltrona fake. Pode ter alguém dentro que abraça. Como que entra nisso? Ele vai te mostrar. Você vai entrar aqui. É confortável, não é ruim, não. Você senta, cruza as pernas, perna de índio, perna de índio. Ah, perna de índio, sim. Isso. Ai! Aí isso aí fecha. Aí isso aqui vai estar aqui. Aí você vai ter isso aqui que vai estar, tipo, em cima de você. Ai! Que horror, calma. É divertido, mas você vê tudo. Você vê tudo? Você vê. Ah, o. Ó, isso aí vai em cima de você. Tá. E aí, abro. E esse aqui é o braço da poltrona, ó. Só pra ela entender. Ó, quer ver agora? Quem pode sentar? Quem tá vindo sentar? Josh, take a seat. Ó, quem ganhou pra entrar? Você não pode se mexer. Sentou, ó, o Josh sentou. Ah, tudo bem e tal? Vai, Anny, abraça ele agora. Levanta a mão. É intenso. É uma coisa assim, meio desesperadora, mas é muito legal. Isso, a gente usou isso aqui, era a Tata Werneck, não, era eu aí dentro, a Tata Werneck assustando a Bruna Marquezine. Eu tô morrendo. Isso aqui é uma sala fake que a gente montou, como você viu. Na Unite, tu vai se esconder cada um atrás de uma parede que é tudo fake, tudo de papel. Eu venho com a Ana Gabriele aqui e escondo Ana Gabriele no sofá da Tata. O privilégio. Quando a turma voltar na maquiagem, você vai estar em meditação aqui dentro, fica calor, fica quietinha aqui dentro, não vai demorar. Isa, você senta a Mariana aí, faz três perguntinhas. Qual a importância de ciências, a importância da escola, da educação pra você e tal. Obrigado, vamos pra gravação? Vamos. Posso fazer uma foto sua? Senta ela aqui, ela vai sentar no seu colo. Você fica quietinha, essa é a hora que você tem que ficar quietinha pro sofá não se mexer. Aí você fala, faz uma foto, fala, sorria. A gente vai soltar o som. Essa é a nossa deixa pra todo mundo invadir. Ana e Gabriele abraçam a Mariana e todos os integrantes do grupo invadem pelas paredes. E eu tô louco pra ver como vai ser o susto e a reação de Mariana à fã. Bora? Let's go? Bora. It's show time, let's go. Mariana foi pra maquiagem, é o tempo da gente se organizar. Todos em posição do lado de fora. E agora, Ana e Gabriele vai pra dentro do sofá. A propósito, você que tá em casa, esta é a brasileira do Now United. Ana e Gabriele, de São Paulo. A história de vida dela é muito legal. E eu vou contar daqui a pouquinho, ainda hoje no Caldeirão. Mas neste momento, Ana e Gabriele estão nos ajudando a surpreender Mariana à fã. Certo? Certo. Então, Isa, você vai buscar eles no carrinho, senta ela aqui e faz três perguntinhas. Porque a Ana vai estar dentro do negócio ali. Você tem que falar, o programa de hoje é sobre educação e ciência. Tá? Então, eu queria entender qual é a tua relação com a escola, como é a tua relação com o professor. Aí você fala, tá, agora me fala um pouco de você. Você tem hobby? Você gosta de alguma banda, alguma música, algum cantor? Ótimo. Respondeu e você fala, beleza, então vamos agora encontrar a sua mãe lá e a gente vai direto para o estúdio, tá? E aí você levanta, a hora que estiver indo embora, você fala, vai, 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 esqueci de fazer a foto. Tem como sentar aqui? Senta, faz a foto. Aí você fala, sorria, X. E aí quando falar, o Brown solta e aí invade. Ah, vai ser muito legal. Tadinha, ela vai levar um cestão. Vai. Ok, pode botar o sofá. Chegando. She's here. Eu preciso fazer umas perguntas aqui para você, mas é algo bem básico, pode sentar aqui, por favor. O programa de hoje é um tema de educação e relação dos professores com os alunos, então é por isso que você está aqui hoje. Então eu queria te perguntar, qual é a sua relação com a escola? Ah, é uma relação boa, eu até quero seguir, tipo, na carreira, pensa, né, todo mundo, tipo, ano, e eu até quero seguir como professora, porque é tipo um herói mesmo, sabe? Eu olho, aí eu vejo o professor e eu fico, tipo, um herói. Uhum. É, a relação é boa, eu gosto de ir para a escola, é legal, é divertido, eu não vejo como um peso, como se fosse uma prisão. Ah, então você gosta bastante de estudar, né? Sim. E o que você estuda? O que você mais gosta de estudar? Ah, eu gosto de química. Química? E eu gosto muito de literatura e português também. Uhum. E você tem algum hobby? Eu gosto de dançar e... Dançar? Dançar música. Bom, se você gosta de dançar, você gosta de música. E tem alguma música favorita, uma banda favorita? Então, eu fico meio... Lembro que eu gosto de muita coisa, mas eu gosto muito do Launeire. Obrigada por essas respostas aqui, é só para a gente dar uma aquecida mesmo. Ah, peraí, 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 peraí. Foto. Preciso fazer uma foto, desculpa. Preciso fazer uma foto sua. É... Senão a produção me mata. Você pode sentar aqui, por favor? Uma foto sua. Sorria. E se fosse colocar uma música na sua parte da entrevista, qual seria? Pode ser. Qual é? O do Tempo da Lama. 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 Olha ali! Mariana! 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 Mariana, now united, now united, Mariana! O que está acontecendo? Não sei, não acredito. Acho que estou sonhando. É mesmo? Mas o que aconteceu? A cadeira está se mexendo. Eu fiquei meio espadando para trás. Ela encostou todinha. Ela encostou todinha. Eu assim. A cadeira está se mexendo. Foi uma coisa estranha. Can I say? You were amazing. You were so great. Foi muito legal. Anny foi muito boa. Olha que ela te abraçou. Ela tirou tão rápido o encosto do sofá que na hora que você virou para trás já tinha a carinha dela atrás de você. Foi muito bom. E fala qual a importância dessa banda na sua família? Então, é... Vai um pouco mais para lá que eu vou sentar com você. Fala. Conta aí. Eu amo ele, isso é de verdade. E no meio do ano passado, minha irmã faleceu. Quantos anos tinha sua irmã? Ela tinha 11 anos. Estou nervosa para encerrar. Mas ela tinha 11 anos e estava esperando o transplante. Quanto tempo ela descobriu que tinha um problema no coração? Não. Ela tinha síndrome de Down também. Tá. Então, ela tinha um problema no coração desde que ela nasceu. E aí, no ano passado, em maio do ano passado, ela entrou na fila do transplante e o médico foi visitar ela e viu que ela era uma pessoa maravilhosa. E foi quando eu comecei a virar fã deles, ouvia as músicas e tal. E na sua família era só você e sua irmã? Era eu e minha irmã. E tem outra irmã minha também que vai me matar, que ela também ia fã deles. Três meninas. Ela tá... É. E aí, ela tava no hospital e eu e minha irmã ficando muito fãs de Now Night. E a gente ia pro hospital cantar pra ela, dançar. Minha mãe ficava de saco cheio que a gente ia dançando no hospital e a gente dançando Now Night pra ela. E aí, obviamente, minha mãe foi uma base pra mim, minha família, meus amigos. Mas eu... Quando eu via Now Night era quando, tipo, eu conseguia botar o que eu tava sentindo pra fora. Tipo, chorando, ouvindo eles dançando, qualquer coisa, qualquer vídeo. Eu já, tipo... Eu tava super mal, eu vi o vídeo, eu ficava rindo deles fazendo qualquer coisa. E o que você tá sentindo agora, então? Eu não sei. Eu não tô acreditando. Acho que agora é hora, então, de Now United cantar e dançar no palco do Caldeirão. E se você quiser, você é a nossa convidada. Muito bonita você com a cara muito boa. Boa, Luna, vem cá. É agora, hein? Está chegando a hora de volta ao Estúdio E. E aí, depois dessa surpresa deliciosa, lá no galpão dos efeitos especiais, quem tá aqui pelo Now United mesmo? É uma avalanche de crianças e adolescentes, pedidos por todos os lados, amigos, turma da escola, turma do balé, o não sei que lá de não sei quem. Tá todo mundo aqui hoje atrás do Now United. Dona Márcia, muito obrigado, professor, obrigado. A você deve ser irmã da Mariana, a você deve ser a Marina. Sou. Você é mais fã que a sua irmã? Não diria mais fã, mas a gente é fã igual, muito fã. É sua mãe? A senhora é avó da Mar... Avó? Sua avó da Mariana. A senhora tá bem? Eu estou. Foi bem tratada até aqui? Foi bem recebida? Bem recebida. Família linda, parabéns, viu? Obrigada. Muito bem. Mas agora, senhoras e senhores, cantando e dançando no palco do Caldeirão, mais uma vez, a gente consegue usar esse espaço pra coisas exclusivas. E acho, vou dizer mais, hein? Eu aprendi a ouvir Now United com a minha filha Eva, mas vou dizer o que eu achei mais legal nessa história. E um tempo onde o mundo inteiro tá polarizado, não só no Brasil, mas o mundo todo tá com uma atmosfera estranha, intransigente em relação à imigração, às minorias, às diferenças geográficas, ideológicas, religiosas, você vê uma banda, um grupo, na verdade, desmistificando tantas coisas, juntando tantas nações, tantas culturas, tantas línguas diferentes, tantos jeitos, tantas cores, mostrando que menino sim pode dançar e cantar, que menina sim pode ser o que ela quiser na vida e que você tem que conviver e tem que estar junto e mostrar que as diferenças somam, não subtraem. Eu acho que esta banda, este grupo, tem uma simbologia super importante, tá? São rapazes nesse palco, tem Brasil, Austrália, Japão, Índia, México, Rússia, Coreia do Sul, Alemanha, China, Canadá, Estados Unidos, Filipinas. Sucesso no mundo inteiro e com uma comunidade de fãs fervorosos no Brasil. Senhoras e senhores, Bailey, Noah, Josh, Christian, Sina, Riun, Sofia, Sabina, Shivani, Rina, Savannah, Anny Gabriele, Now United, no Calderon! Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 Oh, beben, beben, you can turn me love goed For you, I go loveров Música Música Come on everybody how are you? Anny, preciso de você. Pode vir. Boa tarde, cadeirão! Anny, o que que é pra você? Eu vou contar um pouco da sua história, do que eu sei. Tava com a sua mãe lá atrás, conversei com ela. Anny Gabriela é a única, é a brasileira desse grupo. Muito orgulho. Uma menina que nasceu em Osasco? Onde é que você é? De São Paulo? Que lugar? Eu nasci em Guarulhos. Guarulhos, eu sabia que era por ali. Guarulhos. E que pequenininha, uma família que passou por todas as dificuldades do mundo. Eu li um pouco a tua história. Pois é. Não foi uma primeira infância das mais fáceis. Não foi. E aí a música não só resgata, como a música consegue com que você realize muitas coisas da sua família. Você passa num teste pro Rei Leão, que foi o primeiro que você fez? O Rei Leão foi o primeiro musical que eu fiz na minha vida, primeiro trabalho. Você tinha quantos anos? Eu tinha oito anos. Então me conta rapidamente, dos zero aos oito anos, que vida é essa? Olha, foi uma vida de muitas dificuldades. Pouco dinheiro, mas muito amor na família, é isso que eu posso dizer. Minha mãe é uma grande guerreira. Mamãe, não tô te achando na plateia. Tá ali, ó. Mas minha mãe é uma grande guerreira que sempre acreditou no poder da cultura e o poder da música. Então, foi assim, luta atrás de luta e acreditando sempre e agora a gente tá aqui. E você começou a trabalhar com oito anos? Com oito aninhos. Aí você fez Rei Leão, depois você fez o que mais? Eu fiz o Rei Leão, fiz Menino Maluquinho, dublei um filme chamado Moana, Um Mar de Aventura. Eu sou a voz da princesa Moana e agora eu tô na United. E você tá nos três anos da banda, você tá há três anos, você tá desde o começo. É, vai dar há três anos agora. Muito bom. E vocês todos... Everybody goes well together? Todos se dá bem juntos? Sim, todos. Apesar que, né, temos um membro novo que é a Savannah. Savannah. So Savannah, tell me how was your life exactly one year ago? Como tava sua vida um ano atrás? I was just training and like doing school. I'm still in school and I was just focusing on myself and just getting work done and just performing and working on my dancing and singing. And then I got this opportunity and I'm just so grateful. So... A ano atrás ela tava estudando, dançando, ensaiando e agora tá aqui com a gente. So welcome. Thank you. And I hope that Brazil can give you a warm welcome. Boys and girls, can you sing again? One more? Pode cantar mais uma? Pode ser? Senhoras e senhores. Now United, atração internacional no Caldeirão. Pensei que amor era uma lenda. Não tinha ideia até te encontrar. Eu sempre tive muitos prazeres. Nunca ciúmes Até te encontrar Até te encontrar Até te encontrar Me faz querer desacelerar Já tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Oh yeah É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Amor Amor You and I Sei que temos uma fama We got style Uma dupla de negras You and I Sensação da noite pro dia Side by side Uma dupla de negras Achei que amor Só era uma lenda Igual paraíso Agora eu sei E com você Tudo melhora Somos invencíveis Não vamos perder Se você Me faz querer desacelerar Só tô cansada de procurar Tudo que eu quero é você Eu só quero você Oh yeah É uma nova situação Todo dia é celebração Jogo tudo pro céu Ah So You and I Sei que temos uma fama We got style Uma dupla de negras You and I Sensação da noite pro dia Side by side Uma dupla de negras Oh yeah Dupla de dupla de linda Dupla de negras 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 You and I Sei que temos uma We got style Dupla de negras Sing it! Ow Zain Oh yeah He's like iaji Oh yeah 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 DRочку Amor Sensação da noite pro dia Ué, 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 ué Ah, ué, ué, ué Sei que temos uma dor, mas Temos uma dor, mas Temos uma dupla de linhas Ué, ué, ué Sensação da noite pro dia Sabe passar Uma dupla de linhas Dupla de dupla de linhas Dupla de dupla de linhas Dupla de linhas Dupla de linhas Dupla de linhas Ah, ué Sensação da noite pro dia Sei que temos uma dor, mas Temos uma dor, mas Temos um estilo Nós temos um estilo O Now United tem dois topazes para o lugar, né? Ué 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 Posso perguntar algo? O primeiro importante, hein? O Now United vai estar em turnê pelo Brasil Pra quem quiser assistir os shows deles Você tem as datas, Anny? Bom dia, 18 de março Nós vamos anunciar as datas da Come Together Tour Sim Sim, é muito legal, né? O Now United vai voltar pro Brasil E dessa vez nós vamos fazer uma tour muito maior Nós vamos passar por mais lugares no Brasil Músicas novas, coreografias novas Então, tudo maior e melhor Por falar em coreografias, talking about choreography Uh, my teacher, Josh We were Quem quiser tentar, tenta Quem quiser tentar? Vamos fazer isso novamente Vamos Fast? Fast Alright, aqui vamos Ready? 5, 6, 7, 8 1 2 3 4 5 5 7, 7, 8 1 1 1 Eu tenho um desafio para você. Você dança muito bem, todos os grupos dançam muito bem. Isso pode ser um desafio para todos vocês. Porque no Brasil, nós temos um ritmo muito tradicional que vem da comunidade que se chama funk. E é uma maneira muito estranha como os brasileiros dançam funk. Você é um funk dança. Sim, eu fiz. Então, eu quero que você, quando você ouvir essa música, pela primeira vez que estamos aqui, como o seu corpo reagirá com esse tipo de som, ok? Ok. Vamos ver como vai. A história é a seguinte. Esse moleque dança muito, 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 muito. E eu falei o seguinte. A gente tem um ritmo muito clássico para dançar no Brasil, que é o funk, que nasceu nas comunidades, tomou asfalto, tomou o Brasil e rodou o mundo, certo? Eu pedi para o Josh, pedir para a Ellen Sancho soltar um funk clássico. E eu quero ver como é que o corpo dele vai reagir a este ritmo. Are you ready, buddy? Are you ready? Sure. So, the stage is yours. Música, Ellen Sancho. E aí, Gabrieli. Mariana quer falar mais alguma coisa? Gostou? Está feliz? Sua irmã está feliz? O professor, a mãe, a avó, está tudo certo? Gostou da surpresa? Estou feliz. Mais uma faz barulho aí. Mais uma. Obrigado a todos vocês. Muito, ok? Vocês sejam muito felizes. Senhoras e senhores, a música é muito bacana. Acesse as redes sociais do Caldeirão e do Now United para saber os detalhes desta turnê brasileira. Valeu! Som Now United no Caldeirão. E aí 1 2 2 4 O que é isso? 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 O que é isso?